MB Divulgações, ou Moral da Bahia Segura que é forrada, meu irmão Calma assim pra lá, calma assim pra cá A galera tá dançando, não quer mais parar Calma assim pra lá, calma assim pra cá No som do forró filé até o dia clarear No forró filé ninguém para de dançar A galera tá dançando, não quer mais parar Eu toco a noite inteira até o dia clarear No som do forró filé até o dia clarear No forró filé ninguém para de dançar A galera tá dançando, não quer mais parar Eu toco a noite inteira até o dia clarear No som do forró filé até o dia clarear Calma assim pra lá, calma assim pra cá A galera tá dançando, não quer mais parar Calma assim pra lá, calma assim pra cá No som do forró filé até o dia clarear Calma assim pra lá, calma assim pra cá A galera tá dançando, não quer mais parar Calma assim pra lá, calma assim pra cá No som do forró que leva é o dia ecrário Ei, neguinho, forró que leva, viu? Pop é que é sucesso, hein? Esse sim faz a festa Calma sim pra lá, calma sim pra cá A galera tá dançando, não quer mais parar Calma sim pra lá, calma sim pra cá No som do forró que leva é o dia ecrário Esse forró que leva é ninguém para de dançar A galera tá dançando, não quer mais parar Eu toco a noite inteira até o dia ecrário No som do forró que leva é o dia ecrário Esse forró que leva é ninguém para de dançar A galera tá dançando, não quer mais parar Eu toco a noite inteira até o dia ecrário No som do forró que leva é o dia ecrário Calma sim pra lá, calma sim pra cá A galera tá dançando, não tem mais para, 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 não Agora eu vi, hein A galera tá aprendendo É só no passe, viu Chama aqui as pessoas Valeu Neguinho Forró Filé O swing é show E esse é pra tocar nos corações da apaixonada, hein É, Neguinho Forró Filé Não preciso dizer que sou apaixonado Porque eu sempre sonhei por estar ao seu lado Mas eu vou aceitar, não será meu destino Esse lance de amor Eu sou mesmo um bebido É saber a verdade Não consigo explicar É uma coisa bonita Dá pra ver no olhar Eu pedi pras estrelas Recebi foi da lua Desistando com o outro Sinto saudade sua Quero ouvir sua voz Contemplar seu sorriso Era uma só você É tudo o que eu preciso Não preciso dizer que sou apaixonado O que eu sempre sonhei Porque eu sempre sonhei Foi estar ao seu lado Mas eu vou aceitar Não será seu destino Esse lance de amor Eu sou mesmo um bebido Quer saber a verdade Não consigo explicar É uma coisa bonita E tudo dá pra ver no olhar Eu pedi pras estrelas Recebi foi da lua Resistando com o outro Sinto saudade sua Quero ouvir sua voz Quero ouvir sua voz Contemplar seu sorriso Quero ouvir sua voz É tudo o que eu preciso Eu pedi pras estrelas Recebi foi da lua Resistando com o outro Sinto saudade sua Quero ouvir sua voz Contemplar seu sorriso Quero ouvir sua voz É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso O swing é show Aô, baixar É, neguinho, forró, filé Esse sim faz a festa Chama que é sucesso, viu? Perdi você sem saber porquê Foi um cartigo ter te ligado Não te ver Por favor, me diz aonde que eu tenho Eu falei baixinho que te amei Foi complicado Perdi você sem saber porquê Foi um cartigo ter te ligado Não te ver Por favor, me diz aonde que eu tenho Eu falei baixinho que te amei Foi complicado Oh, baby, I love you Como eu te amo Oh, baby, I love you Como eu te amo Oh, baby, I love you Como eu te amo Oh, baby, I love you Como eu te amo Perdi você sem saber porquê Perdi você sem saber porquê Foi um cartigo ter te ligado Não te ver Por favor, me diz aonde que eu tenho Eu falei baixinho que te amei Foi complicado Perdi você sem saber porquê Foi um cartigo ter te ligado Não te ver Por favor, me diz aonde que eu tenho Eu falei baixinho que te amei Foi complicado Oh, baby, I love you Como eu te amo Oh, baby, I love you Como eu te amo Oh, baby, I love you Como eu te amo Oh, baby, I love you Oh, baby, I love you Neguinho Forró Filé O swing é show Aô, paixão é Esse é mais um ano, Neguinho Forró Filé Vamos falar de aloé Aô, paixão é Ainda estou aqui Chorando outra vez Você quer ir embora Sem me dizer adeus Não vai embora não Eu preciso de você Se você for embora Eu sei que vou sofrer Não vai embora não Eu preciso de você Se você for embora Eu sei que vou sofrer Não vai-me embora não, eu preciso de você Não vai-me embora não, sem você não sei viver Se você for embora, eu sei que vou morrer Se você for embora, eu não vou mais viver Não vai-me embora não, eu preciso de você Não vai-me embora não, sem você não sei viver Se você for embora, eu sei que vou morrer Se você for embora, eu não vou mais viver Não vai-me embora não, hein? Se você for embora, eu vou embora Vê quem for rock, né? Vai chorar, viu? Chama! Ainda estou aqui, chorando outra vez Você quer ir embora sem me dizer adeus Não vai-me embora não, eu preciso de você Se você for embora, eu sei que vou sofrer Não vai-me embora não, eu preciso de você Se você for embora, eu sei que vou sofrer Não vai-me embora não, eu preciso de você Não vai-me embora não, sem você não sei viver Se você for embora, eu sei que vou morrer Se você for embora, eu não vou mais viver Não vai-me embora não, sem você não sei viver Se você for embora, eu sei que vou morrer Se você for embora, eu sei que vou morrer Se você for embora, eu não vou mais viver E essa é pra tocar nos corações, viu? É paixão pra mais de quilômetros E aí E aí E aí Agora vai, hein? Alô, Playboy! Sai da frente que aqui tem pressão, viu? Alô, MS! Oi! Rola comigo, meu brother! Deixa comigo, meu filho! Sai da frente, sai da frente Eu comprei o Fusco, o negócio tá quente Sai da frente, sai da frente Tô pegando a mulherada, sai da frente Sai da frente, sai da frente Eu comprei o Fusco, o negócio tá quente Sai da frente, sai da frente Tô pegando a mulherada, sai da frente Mas eu comprei um Fusca, agora vou curtir Tô pegando a mulherada, vou me divertir Eu saio toda noite pegando a mulherada Os cara paga pau, porque não pega nada Eu saio no meu Fusca na maior posição Segura a MS que levei o meu Cuscão Mas eu comprei um Fusca, agora eu vou curtir Tô pegando a mulherada, vou me divertir Eu saio toda noite pegando a mulherada Os cara paga pau, porque não pega nada Eu saio no meu buscão na maior condição Sai da frente que lá vai o meu buscão Sai da frente, sai da frente Eu comprei o busco, o negócio tá quente Sai da frente, sai da frente Tô pegando a mulherada, sai da frente Sai da frente, sai da frente Eu comprei o busco, o negócio tá quente Sai da frente, sai da frente Tô pegando a mulherada, sai da frente Aqui não, MF Aqui tem pressão, hein? Até a fumaça do bicho é terminada, hein? Cê tá doido? Aí a mulherada entrou Saí da frente, saí da frente Eu comprei o Fusco, o negócio tá quente Saí da frente, saí da frente Tô pegando a mulherada, sai da frente Sai da frente, sai da frente Eu comprei o Fusco, o negócio tá quente Sai da frente, sai da frente Tô pegando a mulherada, sai da frente Eu comprei o Fusco, agora vou curtir Tô pegando a mulherada, vou me divertir Eu saio toda noite, pegando a mulherada Os caras pagam pau, porque não pegam nada Eu saio no meu Fusco, na maior corredição Segura a MS que levei o meu buscão Mas eu comprei o Fusco, agora vou curtir Tô pegando a mulherada, aí vou me divertir Eu saio toda noite, pegando a mulherada Os caras pagam pau, porque não pegam nada Eu saio no meu Fusco, na maior corredição Sai da frente, que lá vem o meu buscão Sai da frente, sai da frente Eu comprei o Fusco, o negócio tá quente Sai da frente, sai da frente Tô pegando a mulherada, sai da frente Sai da frente, sai da frente Eu comprei o Fusco, o negócio tá quente Sai da frente, sai da frente Tô pegando a mulherada, sai da frente Alô, neguinho Abra a mala e solta o som, meu filho Deixa comigo, meu patrão Ó, chama! Sai da frente, sai da frente Eu comprei o Fusco, o negócio tá quente Sai da frente, sai da frente Tô pegando a mulherada, sai da frente Ó a pancada, ó Os playboys choram E as mina piram Neguinho forró filé O swing é show Ô, moça, né? Essa é a coisa tocar nos paredões de sonho, viu? Alô, cabinho, vai! Essa é sucesso, hein? Papai que não me ama Isso é que não me quer Só foi corrupção Nunca foi minha mulher É tua decisão Só preste a visão Se deixar o boy aqui Vai sentir a pressão Fala que não me ama Isso é que não me quer Que só foi corrupção Nunca foi minha mulher É tua decisão Só preste a visão Se deixar o boy aqui Vai sentir a pressão Eu vou pegar a cabinada Saí deste mundão Vou sair fazer regaço Vou virar periguetão Invadiu a boate O som do pancadão Nós tá junto e misturado Quero ouvir o batidão Eu ouvir o batidão Eu ouvir o batidão O som da minha pancada Quero ouvir o batidão Eu ouvir o batidão Eu ouvir o batidão Quero ver o povo pulando Sente o som do pancadão Eu ouvir o batidão Eu ouvir o batidão Essa som da minha pancada Quero ouvir o batidão Eu ouvir o batidão Eu ouvir o batidão Nós tá junto e misturado Sente o som do pancadão E essa é uma galera Levanta a poeira A pressão que fala que não me ama Dizendo que não me quer Que só foi porção Nunca foi minha mulher É tua decisão Preste a missão Se deixar o boy aqui Vai sentir a pressão Eu vou pegar a cabinada Cair neste mundão Vou sair fazer regaço Vou virar periguetão Invadiu a boate O som do pancadão Nós tá junto e misturado Quero ouvir o batidão Eu ouvir o batidão Eu ouvir o batidão Essa som da minha pancada Quero ouvir o batidão Eu ouvir o batidão Quero ver o povo pulando Sente o som do pancadão Eu ouvir o batidão Eu ouvir o batidão Essa som da minha pancada Quero ouvir o batidão Eu ouvir o batidão Eu ouvir o batidão Quero ver o povo pulando Sente o som do pancadão Eu ouvir o batidão Eu ouvir o batidão Essa som da minha pancada Quero ouvir o batidão Eu ouvir o batidão Eu ouvir o batidão Nós tá junto e misturado Sente o som do pancadão Segura aí, MEC! A pancada é que é segura, viu, meu irmão? Oh, me forró! Essa é pra estourar os autofalantes dos drabs aí, viu? Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau!